Queridos amigos e irmãos, celebramos o 11º Domingo do Tempo Comum. A liturgia proclama a passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 10, versículo 8. Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, com ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando os doze discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu. E Judas e Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou Essids doze, com as seguintes recomendações. Não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ir diantes às ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho, proclamai, o reino dos céus está próximo. Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Ao narrar o chamado missionário da primeira comunidade cristã, Mateus apresenta a missão dos discípulos de Jesus como continuação da missão do seu mestre. A história é história de missão. História de amor. O pai ama o filho e o filho ama o pai. Mas o filho não pode amar o pai se não ama como ele os irmãos. Por isso Jesus, o primeiro apóstolo, o filho enviado aos irmãos pela compaixão do pai, vai em busca deles, dos irmãos perdidos, para reconduzi-los do exílio à casa paterna. A vocação não é a missão dos dois e andam juntas. A vocação na ser filhos se realiza de fato na missão aos irmãos. Jesus chama a si operários que continuarão a fazer e a dizer o que ele antes fez e disse. Nasce, desta forma, a igreja que tem nos doze a raiz que os une a Cristo. Ela é apostólica, não só porque é fundada sobre os apóstolos, mas porque é feita de apóstolos, de filhos enviados aos irmãos. Mas ainda, tanto a vocação como a missão são comunitárias. Os doze representam as doze tribos de Israel, são nomeados como dupla e serão enviados dois a dois. A comunidade é o ponto de partida e de chegada da missão. Realiza a filiação na fraternidade. Somente quem é irmão e filho e só quem é filho se faz irmãos. Os doze são enviados a levar às doze tribos a palavra do Filho, que em seguida será oferecida a todos os povos. E Jesus é o primeiro apóstolo. A igreja tem nele as suas raízes através dos primeiros apóstolos e frutifica no apostolado de filhos enviados. A itinerância e a mobilidade, o anúncio da palavra e os serviços aos pobres, a gratuidade e a pobreza, são as suas características, muito bem encarnadas pelo apóstolo Paulo. O chamado que Jesus fez aos céus brota de seu olhar amoroso e compassivo ao mundo. Vendo as multidões, diz o Evangelho, Jesus teve compaixão porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Podemos afirmar que Jesus sente dor pela situação de seu povo, sente seu cansaço e abatimento. Olhemos com Jesus nosso mundo hoje. O que Ele nos mostra? O que Ele sente? Deus ama nosso mundo ao ponto de entregar seu próprio Filho, como diz São João, pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o Seu Filho único para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E o continua amando. E nesta corrente de amor que Jesus levou ao extremo, são convidados a participar os amigos e amigas de Jesus de todos os tempos para ser colaboradores e continuadores de sua obra de salvação. Assumindo o nosso compromisso, como discípulos missionários, precisamos olhar de perto o mundo no qual vivemos para assim poder colaborar em estabelecer um diálogo frutífero e transformador entre as pessoas e o Evangelho. A Igreja é missionária na medida em que, vivendo no meio do povo, se faz dele servidora, zelosa, cuidadora de sua vida em todas as dimensões, este serviço e cuidado deve expressar-se em atos concretos, em lutas reais, em gestos proféticos que, de diferentes maneiras, mostrem a presença ativa de Deus, falem dele, sejam sinais visíveis do invisível. Hoje há muitos que se veem empobrecidos pela crise econômica. O cansaço da vida e o aborrecimento se apoderam de outros tantos. Há homens e mulheres que vivem perdidos, sem poder encontrar um sentido para a sua vida. Há pessoas imersas numa nervosa e intensa atividade que as esvazia por dentro, ao ponto de não mais saber exatamente o que querem. Homens e mulheres enfermos que precisam ser curados, mortos que precisam ser ressuscitados, possessos que esperam ser libertados de tantos demônios que os impedem de viver como seres humanos. Há pessoas que, no fundo, querem voltar a viver, querem curar-se e ressuscitar, querem tornar a rir e desfrutar da vida, enfrentar cada dia com alegria. e só há um caminho, aprender a amar. E aprender de novo coisas que o amor exige e que não estão muito na moda. Aprender o quê? A simplicidade, o acolhimento, a amizade, a solidariedade, a atenção gratuita ao outro, a fidelidade. Entre nós, continua faltando amor. Alguém tem que despertá-lo. O que vai salvar os seres humanos de hoje não será o conforto, o bem-estar, nem a eletrônica, mas o amor. Se existe em nós capacidade de amar, temos que compartilhá-la. O que nos foi dado de graça, devemos de graça compartilhar de muitas maneiras com os que encontramos no nosso caminho. Assim, o evangelista Mateus resume a ordem de Jesus. Ide e proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Deus, de graça recebestes, dai de graças. Nossa primeira tarefa também hoje é proclamar que Deus está perto de nós, empenhado em salvar a felicidade da humanidade. Mas este anúncio de um Deus salvador não se faz só através de discursos e palavras sugestivas. não se assegura só com a catequese ou com aulas de religião. Jesus nos lembra a maneira de proclamar Deus, trabalhar gratuitamente para infundir nos seres humanos nova vida. Curar os enfermos quer dizer libertar as pessoas de tudo o que lhe rouba a vida e as faz sofrer. Sarar a alma e o corpo dos que se sentem destruídos pela dor e angustiados pela dureza impiedosa da vida diária. Ressuscitar os mortos quer dizer libertar as pessoas daquilo que bloqueia sua vida e mata sua esperança. Despertar novamente o amor à vida, a confiança em Deus, a vontade de lutar e o desejo de liberdade em tantos homens e mulheres nos quais a vida vai morrendo pouco a pouco. limpar os leprosos quer dizer limpar esta sociedade de tanta mentira, hipocrisia, corrupção e convencionalismo. Ajudar as pessoas a viver com mais verdade, simplicidade e honradez. Expulsar os demônios, isto é, libertar as pessoas de tantos ídolos que as escravizam e pervertem nossa convivência. onde se está libertando as pessoas, ali se está anunciando o próprio Deus. Jesus, Tu és o caminho que vai em busca dos perdidos para reconduzi-los à verdade e à vida. Tu queres alcançar todo homem e todo lugar, pois para Ti ninguém é insignificante. a fim de anunciar-lhe que chegou o reino do Pai, onde todos somos filhos e nos amamos como irmãos. O nosso mal e as nossas misérias fazem estremecer as Tuas entranhas ao ponto de compadecer-te, de padecer conosco o nosso mal. obrigado, obrigado, Jesus, por ter compaixão de nós, vencendo o pecado com o perdão e transformando a perdição em salvação. Por Ti, Jesus, pedimos ao Pai de enviar operários para a Sua colheita e invocamos sobre nós o Teu Espírito para sermos Teus colaboradores, apóstolos, capazes de realizar a Tua mesma missão, isto é, vivermos como irmãos para sermos filhos. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.